2015 nascia a TV Hortolândia Nosso trabalho cresceu e hoje somos a marca do jornalismo na cidade O jornalismo mais sério da cidade, atuante, verdadeiro Perdemos tudo, tudo, perdeu tudo, você pode imaginar A família já estava aqui no alagamento dentro da casa A comunicação muitas vezes não é levada a sério Nosso jornalismo vai às ruas e vai continuar ouvindo as reivindicações do nosso povo Conheça a história de Hortolândia e essa cidade precisa de ser mudada alguma coisa É só o começo, isso aqui é só o começo, é só o começo Fui assaltada 10 e meia da manhã numa loja, a mão armada Furto de veículo que aconteceu mais uma vez aqui na frente do shopping Diminuir o número de secretarias vai otimizar e principalmente vai trabalhar com o conceito de economia Nós vamos reduzir um milhão de gastos com o funcionalismo público Vamos diminuir o número de secretarias passando de 18 para 15 A partir de abril você vai assistir a nova TV Hortolândia O tour gigante de um lanche que estava chegando na cidade De uma marca que eu não me lembro E eu fiquei olhando para aquele lanche e disse para minha mãe que eu sonhava com aquele lanche Em 2014 eu tive que ligar para meu pai e falei Pai me socorre Eu perdi quase todos os contratos Usado uma cesta básica